Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa aqui da WLS e você está no WLS Responde. E a primeira dúvida desse quadro veio lá do suporte técnico, dizendo mais ou menos assim. Meu cliente fez uma compra de 5 itens na minha loja, parcelou em 4 vezes e passando alguns dias ele voltou e devolveu um dos itens. O meu cliente vai ter que pagar todas as parcelas normalmente e eu tenho que devolver esse valor tirando do meu caixa? Nesse caso você vai ter duas escolhas. A primeira é o seu cliente pagar as parcelas normalmente e ficar com esse valor em haver com o bônus na loja. Para utilizar em uma compra futura ou de repente até mesmo abater o valor de uma parcela aqui no Sysloja. E a outra opção seria cancelar todo o pedido e começar tudo novamente. Se você quer saber como cancelar um pedido e como utilizar os créditos, também vou deixar um vídeo aqui para vocês de cada assunto no card. Vamos ver como faz para abater o valor de um crédito em uma parcela? Primeiramente você precisa checar algumas configurações aqui no Sysloja. Então com o usuário que tiver a permissão, você vai clicar em sistema, configurações. Clicar em configurações novamente e vai verificar se essa opção aqui, permitir recebimento de parcelas com créditos está habilitadas. Se não tiver, você vai marcar, vai clicar em salvar, vai sair do sistema, abrir novamente e você já poderá fazer esse procedimento. Então, o que eu vou fazer aqui rapidinho é, vou fazer a devolução de um dos itens da venda, vou gerar os créditos e vou utilizar para abater uma das parcelas. Pronto, agora com os créditos registrados, para receber uma parcela com esses créditos, eu vou utilizar aqui o Contas a Receber. Vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em Contas a Receber. Vou digitar o número do pedido que o meu cliente quer pagar, selecionar a primeira parcela, pressionar Enter ou clicar aqui em Receber. E aqui eu tenho a opção de Receber com Créditos. É só marcá-la e vejam que os créditos registrados daquela devolução já se encontram aqui, mas o valor desse crédito gerado também poderia ter sido menor do que o valor da parcela, que é de R$ 73,75. Poderia ser, de repente, R$ 50. Nesse caso, o valor do crédito foi acima do valor da parcela. Se eu fizer o recebimento dessa parcela, ainda sobrará o valor de R$ 66,25, que consta aqui como troco, para o seu cliente utilizar para abater uma nova parcela. Vamos prosseguir aqui, vou clicar em Receber. Você pode imprimir um recibo ou não. É sempre importante você imprimir o recibo tanto para a sua loja quanto para o seu cliente também ter um controle. E pronto, você utilizou o crédito de uma devolução de um item para abater a primeira parcela. Para ter certeza de que ainda seu cliente tem aquele valor de crédito, é só clicar aqui com o botão direito, vir novamente em Devoluções, Registro de Créditos e olha só aqui, o valor registrado de R$ 66,25. Na próxima parcela, que o seu cliente for abater, vai clicar novamente aqui em Receber, clicar em Receber com Créditos. Olha só o valor do crédito registrado. Nesse caso, o cliente ainda deveria R$ 7,50 para a sua loja. Ele pode passar esse valor em dinheiro, por exemplo, se ele tiver R$ 10,00 e você ter que devolver R$ 2,50 de troco para ele. Ou ele pode passar esse valor também no débito, no crédito ou tanto faz. Também é possível voltar esse valor excedente na ficha, é o que eu vou fazer aqui neste momento. Vou colocar aqui em Receber. É sempre importante imprimir os recibos para você e seu cliente terem o controle. E pronto, a parcela aqui já foi gerada. Deixa eu voltar aqui. Esta é a forma mais indicada de você fazer esse procedimento. A outra forma seria você cancelando todo o pedido. Se você não viu o vídeo de cancelar pedidos, clica no card aí em cima para você assistir como faz. E cancelando o pedido, você teria que refazer toda a venda novamente. Tá bom? Então opte sempre pelos recursos que o Sysloja te oferece, que com toda certeza seu cliente vai ficar felizão e vai comprar sempre com você. Se você ainda tem dúvidas, chama aí o nosso suporte técnico para eles explicarem um pouquinho mais sobre como funciona para você. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e principalmente ativar o sino de notificações para você não perder nenhum desses vídeos desta nova série e nem das outras séries que a gente vem trazendo aqui para vocês. Eu espero ter ajudado e muito eu espero também você no próximo vídeo e até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho